E Pedro, encontramos o local do monstro que estava por aqui, né? É, mas Luiz, você viu? Tem duas shotguns aqui. Bem, eu já peguei a minha. Você também, mas o que aconteceu aqui no avião? Provavelmente alguma coisa, ele deve ter caído. E essa criatura deve ter distraído desse avião, ele deve ter caído pegando fogo, a guleta está pegando fogo. Mano, eu vou entrar. Espera. O fogo é forte. O que foi? Acho melhor tomar cuidado. Você pode queimar. O que foi que tem aqui? Bom, por aqui deve ter alguma coisa, né? Mas eu acho melhor não entrar. Não tem como entrar, está enchendo-se. Se a gente tentar entrar, a gente vai ficar pegando fogo. Eu acho melhor a gente sair daqui. Opa. Por aqui? Por aqui? Passei? Passei também. Acho melhor a gente tomar cuidado. Muito cuidado. Vamos. Por aqui deve estar, por aqui deve estar a criatura. Não, mas aí a gente já está voltando para o avião. Eu vou conseguir seguir as trilhas. É verdade. Geralmente as trilhas seguem o caminho. Vem. Onde ela mata? Pedro? Oi. Corre, 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 corre. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Acho que despeçamos a criatura. Espera, a gente deu uma volta. Eu não consigo ainda ver o avião. Vamos. 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 Espera, estou ouvindo um barulho. Quem está aí? É, eu acho a gente melhor dar a volta, né? O que será que é aquela base? Que base? Ali. Uma área de choque, não vai acontecer nada lá. Eu vou entrar. Cuidado. Fica me olhando. Tá bom. Lógico que está tudo fechado. Alguém, algum dos, de, de, algum, alguém, alguma dessas pessoas deve estar morando aqui. E de repente. A gente tem os sobreviventes. Vem, Luiz. O que estamos aqui? Obreviventes. Bom, mas eu acho que eles. Ai, que criatura é essa? As melhores, a gente se, olha, trilhas. As trilhas, eles levaram para algum lugar. O que é aquilo ali? Vem. Ai, eu acho melhor a gente voltar. Por quê? Tem uma criatura vindo. Por que é todo lugar que a gente vai e tem criatura? Tem outro caminho que eu vim por aqui. Vem, vem, vem. A gente vai se perder da trilha. Temos que ficar junto. Isso dela. Não podemos perder a trilha de vista. Corre no meio da mata mesmo. Passa. Não consigo. Nos perdemos da trilha. E agora? Não temos caminhos para seguir. Aquele triste aqui por onde é? A gente deve estar por aqui perto. A gente está ouvindo barulho. Estranho me atraindo. Me atraindo. Está ficando tenso. Cheio de árvores e essas coisas assim. Vem. É o avião de novo. A gente está andando em círculos. A torre. Eu estou cansado. Onde você está? Eu vou andar. Eu vou ter caminho. Onde você está? Me perdi de você. Ali é você. Aqui. Vamos. Tem certeza que por aqui é um lugar seguro? Tem. Ok. Se você diz. Não tem nada aqui. Vamos por aqui então. Essa floresta está me dando medo. Bom. Eu acho que eu trouxe o mapa. O que você acha? Não. Esqueci ele em casa. Boa. Uma lanterna grande. Boa. A gente achou bem no chão, né? Bem. Vamos seguir o caminho. Podemos enxergar o caminho mais fácil do que a nossa mini lanterna. Que ilumina a sua parede. Vamos. A gente precisa achar mais uma coisa no chão. Tipo um mapa. Olha as trilhas de novo. Vamos encontrar o mapa por aí. E quando nós encontrarmos a gente pode saber onde estão as coisas, né? Vamos encontrar o mapa. Pelo menos. Só precisamos achar. E a gente não pode se perder da trilha. E achamos sobreviventes indo atrás da gente. Vamos andando, vai. Aqui deve ter uma trilha. Boa. Mas espero que não tenha... Um celeiro com uma arma aqui. Mas já temos a shotgun. É, mas eu sempre gosto de arreglar uma pistola. Eu achei um celeiro. Porque tem praticamente nada. Nada? Nada. Bem, vamos seguir o nosso caminho. Não tem nada. Acho que por aí não tem nada. Não tem nada. Bem, vamos continuar o caminho. A gente achou um celeiro bem no meio do mato. Esse é de celeiro. Não tem nada, né? Não tem nada. Não tem nada ali. Tenho certeza. Sobe pra ver. Vamos. Criatura! Eu acho melhor a gente correr. Corre! 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 Que não é seguro ficar no meio de mata. Nada de um mapa. Tenta achar o mapa. Cara. Bom, eu não tenho. Não tem nada. Cadê? Pedra. Pedra. Ah, água. Olha, sobreviventes ali de novo. Percebo. Dizem que tem uma cabana por aqui. É uma torre de controle Vamos subir na torre Bom, ainda bem que encontramos essa torre Ai, corre, corre, corre Tem um bicho ali em cima Parece mais um corvo É só ele ou tinha mais alguém? Eu vou lá em cima ver Segura ele Tenta correr o máximo Ou entregar esse bicho pra alguém Não tem ninguém Beleza, não tem mais ninguém Pedro? Ai, meu Deus Eu vou me esconder aqui Fecha essa porta Eu vou encontrar o Pedro Um parceiro nunca abandando É um outro parceiro Mas essa menina tem um mapa Ai Vamos procurar o Pedro 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 Ai, seria bom o mapa Eu vou seguir essa trilha aqui Deve ser uma boa É a única trilha que acabou de aparecer na minha frente Não estou achando nenhum mapa Uma cabana finalmente Aqui eu posso passar a noite e sobreviver Eu acho que não Eu acho que não Ah, 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 ah Aqui, a cabana Toma Toma Consegui o mapa Boa Pode saber onde está Pedro O Pedro Mas tem que saber, né Bem, eu vou passar no acho que a noite aqui Olhando o mapa De acordo com os meus sentidos O Pedro deve estar em uma área de choque Uma área de eletricidade E eu estou na cabana Preciso que alguém ilumine o mapa Como que eu vou saber onde está essa área de choque? Tá, eu estou na cabana Que é bem aqui Então Eu só preciso passar por esse lado E chegar pra cá Que eu encontro o lado Que eu encontro esse lugar Então eu só preciso seguir por aqui E seguir o caminho Assim eu encontro Se ele estiver na área de choque Fico fei bom Mas se ele estiver lá Mas se ele não estiver lá Estou ferrado Tá, eu só preciso seguir por aqui Pedro Cheguei na primeira parte O acampamento E essa parte aqui também Então eu só preciso achar O outro caminho da trilha E seguir E achar o Pedro Mais um Ai Ah, não Não Que estranho Sobe lá Sobe lá Sobe lá Bem Vamos subir, né Eu acho que não deve ter ninguém lá Só espero Olá Tem alguém aí em cima Não Nenhum mapa Nada de antena Nada O que que tem por aqui Eu acho melhor não abrir essa porta Uma papelaria aqui Aqui está escrito Acho melhor você correr Pois esse lugar não É muito seguro Pois Essa criatura Sai vagando Por aqui E se você encontrá-la Não ataque E sim corra Pois ela tem Ela pode te matar Facilmente Tá Isso foi bem estranho O papel vai continuar Bem aqui Esse lugar Não é muito seguro Tente correr O mais rápido possível Ou ache uma saída Esse lugar Ei E quando você achar Uma saída Fuja Pois esse lugar Nunca vai ser Uma boa escolha Para sobreviver aqui Só um investigador Vi alguém ali Peraí Eu tô ouvindo Passos Eu vou descer Olá Tem alguém aí? Pim 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 Tem alguém por aqui Olá Pim Pedro É você? Sim O que aconteceu Com a gente? De repente A gente não morre Eu acho que a gente Escapou depois Daquele pesadelo Vem Vamos subir Leia aqui Eu acho que você Não vai ficar Tão indignada Assim Enquanto isso Eu vou olhar As coisas Aqui fora Meio estranho É Eu vou sair daqui Tá bom Eu já li tudo Tá Mas eu Deixa eu abrir Isso daqui Eu tenho que olhar Aqui É Eu quis abrir Isso daqui Mas eu acho Que não vai dar Muito certo Bom Eu acho Que já tá na hora De a gente Vamos Vamos Continua No próximo episódio Galera Um aviso rapidinho Se vocês quiserem A parte 2 Escreve aí Nos comentários Luiz Faz a parte 2 Do Siren Head Basicamente A gente vai Basicamente Vocês sabem Que a gente não vai Spawnar no mesmo lugar Onde a gente Spawnou E sim A gente vai ter Que procurar o lugar Não é Pedro? É Esse é o chato Esse é o chato Então Se vocês quiserem Mesmo Que a gente continue A série Dá um like Não custa nada Pelo menos 10 likes Ou 5 likes Ou Um comentário Vai Quer dizer Não Um comentário Com 5 likes Isso Só você Basicamente Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações E compartilhar o vídeo E também comenta Hashtag Quero 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 A parte 2 Aí Se a gente tiver 5 curtidas No seu comentário A gente faz A parte 2 Certo? Então Tchau gente Tchau 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 Tchau